A RIC TV mudou, agora nós somos NDTV, mas por que mudar? Porque em todos esses anos, enquanto você nos assistia, a gente também assistia você. E fomos descobrindo diariamente o que você realmente espera de um canal de televisão aqui, em Santa Catarina. Envolvimento com a comunidade, notícias da sua região, do seu bairro, da sua rua. Uma TV com credibilidade, presente na sua vida de verdade. Por isso, para deixar esse compromisso ainda mais claro, mudamos, ficamos ainda mais do seu jeito. Uma TV leve, divertida, otimista, corajosa, inovadora. Mas acima de tudo, que estará sempre do seu lado. Por isso, está no ar a NDTV, noite e dia com você. E aí, vamos mudar juntos? NDTV, noite e dia com você. É, bem-vindos a NDTV, mais criativa, mais inovadora. A nossa nova casa agora aqui, em Santa Catarina. Um momento que você, sem dúvida, faz parte dessa incrível história. Uma transformação que nunca havia acontecido nos últimos 32 anos. Incrível, né? Vem mudar com a gente. Começa a partir de agora o nosso balanço geral. Vamos juntos, até as 3h15 da tarde, com todas as informações da nossa região. Estou muito feliz, adorei a nova logo. Espero que você também goste. Mais do que tudo, acima de tudo, você. Que é o elemento fundamental dessa transformação positiva. Vamos dar uma olhada agora no trânsito, como é que está aqui na nossa região. Pontes, Colombo, Salles e Pedro Ivo. Movimento intenso. Já está dando para sentir esse aquecimento, né? Justamente por conta da temporada de verão que se aproxima. Detalhe que fica muito evidente quando a gente começa a mostrar as imagens também nas praias. Ontem trouxemos o BG Drone, né? De pontos muito gostosos, como por exemplo a Praia da Daniela já cheia. O pessoal já começa a descer. Muitos paranaenses e gaúchos, principalmente, chegando à nossa região. Uma coisa que vai acontecer é a intensificação. O Nordeste enfrenta aquela questão do óleo lá. Não tenha dúvida, mais gente virá para Santa Catarina, até porque o dólar está altíssimo. Uma das maiores médias da história. E muita gente que ia para o exterior decidiu vir para cá. Pode apostar. Tem movimento também na BR-101. Intenso, mas por enquanto, sem nenhum tipo de complicação, o que é muito bom, né? Se você quiser interagir com a gente pelo WhatsApp, mais que bem-vindo. Continua o mesmo número, 991914706. Para você mandar para cá a sua denúncia, a sua crítica, a sua sugestão e, quem sabe, até a sua opinião sobre a nossa nova marca. Mais que bem-vindo. Intervalo agora, bem rapidinho. E em instantes a gente volta com mais informações. Deixa eu só chamar o recado. Para uma noite especial, nomes de peso. Quem conduziu a festa foi o apresentador do Domingo Espetacular, o jornalista Eduardo Ribeiro e a atriz da Record TV, Beto Boulart. E você traz vão saber tudo em primeira mão. A vinda dos dois foi para anunciar uma transformação gigantesca no maior grupo de comunicação do sul do Brasil. E a novidade surpreendeu a todos. Uma nova identidade para um novo tempo, um novo caminho, uma nova atitude, mais leve, colorida, vibrante, olhando para a frente com otimismo e alegria. Tem uma mudança tão profunda que nem o nosso nó poderia permanecer o mesmo. Por isso, é com muita alegria que a partir deste momento passamos a ser o grupo MD. Foi uma decisão ousada e 14 meses de planejamento. É, para mudar é preciso coragem. Ainda mais quando se tem 32 anos de história. E foi para nos aproximarmos ainda mais dos catarinenses que mudamos. Todo mundo sabe que as pessoas mudaram, o Brasil mudou, o mundo muda a cada momento. Então é imprescindível que a comunicação seja realmente a protagonista de cada mudança. Que ela tenha a sensibilidade de fazer tudo diferente, de toda a forma que é o alinhamento com o cidadão, com as expectativas do jovem, da inquietude, dos interesses das pessoas e que venha sempre trazendo solução. Então a visão nossa é muito clara. É um compromisso cada vez mais profundo com os catarinenses. E o MD quer dizer tudo como nós falamos, noite e dia com você, desafios. Quer dizer, por que não dizer nota 10, né? Então, quer dizer, esse é o compromisso que nós estamos assumindo hoje. Depois de 32 anos, uma transformação ainda maior em relação àquilo que as pessoas esperam do veículo de comunicação, de uma empresa de comunicação e de profissionais. A televisão tem que ser cada vez mais leve, cada vez mais entretenimento, cada vez mais as alegrias das pessoas e não os problemas e o estresse das pessoas, né? Então é essa, vamos dizer, transformação que nós queremos fazer com todos os colaboradores, com todos os programas, para que a sociedade possa usufruir cada vez mais daquilo que o grupo ND tem a oferecer. No Paraná, nada muda. O grupo RIC seguirá atuando em suas plataformas. Aqui em Santa Catarina, a mudança do nome permitirá a unificação das plataformas já existentes, o ND Impresso, o ND+, e agora também somos NDTV. E as novidades não param por aí. No ano que vem, tem novos programas e novos conteúdos. Tudo foi tratado com tamanho sigilo, tudo foi tratado com tamanho carinho, que eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Eu sei que é um reposicionamento da marca, eu sei que tem alguma coisa a ver para o mercado publicitário, mas a mudança foi grande. Um grupo de 32 anos reinventar sua própria identidade em 14 meses é de uma ousadia e de uma coragem que deve ser aplaudida por todos os catarinenses. A atitude de mudança é muito positiva em todos os sentidos e é uma ousadia muito grande você mudar uma coisa que é boa, que dá certo. Significa que você acha e sabe que pode sempre melhorar. 300 convidados souberam das novidades em primeira mão ontem à noite na sede da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. A nova marca ganhou as telas da TV hoje cedo. Mudar a marca é um momento de renovação. Mudar a filosofia jamais. O que vale não é a marca, vale a filosofia, a ética e a moral. Isto é obrigação, é obrigação. Nós temos obrigação de cumprir aquilo que é promessa e aquilo que a imprensa verdadeira faz e não a mídia social que cria notícias que não tem procedência e segue em frente à falsidade e a mídia social não tem procedência, não tem origem, não tem paternidade. A imprensa tem responsabilidade e tem a lei de responsabilidade. A RIC TV mudou, agora nós somos ND TV. Mas por que mudar? Porque em todos esses anos, enquanto você nos assistia, a gente também assistia você. E fomos descobrindo diariamente o que você realmente espera de um canal de televisão aqui em Santa Catarina. Envolvimento com a comunidade, notícias da sua região, do seu bairro, da sua rua. Uma TV com credibilidade, presente na sua vida de verdade. Por isso, para deixar esse compromisso ainda mais claro, mudamos, ficamos ainda mais do seu jeito. Uma TV leve, divertida, otimista, corajosa, inovadora. Mas acima de tudo, que estará sempre do seu lado. Por isso, está no ar, a ND TV. Noite e dia com você. E aí, vamos mudar juntos? E como vamos, né? Fazer diferente é muito gostoso. Vamos agora com a Hora da Curiosa. A Marta Gomes está na Central da Curiosa para trazer mais um assunto intrigante para a gente. Martinha Gomes, hoje na pauta tal exercício físico, é? Exato, Polito. Eu sei que você gosta muito de uma bike, né? Rodar de bike por aí, está super firme no exercício físico. E agora a ciência confirmou. Mais um estímulo para a gente que gosta de uma malhação, dar uma caminhadinha por aí. É o seguinte, exercício físico traz mais felicidade que dinheiro. Não sei se dá para comparar, não. Mas tem aquela coisa, saúde, a gente ainda não está podendo comprar. É mais ou menos por aí que a gente conversa hoje, na Hora da Curiosa. Te trago mais informações e a matéria completa, já já, ainda hoje, no BG. Uau, daqui a pouco estaremos juntinhos mais uma vez. Um beijo, Mato, até já já. Até. Que coisa.